Começamos o Campeonato Brasileiro em meio a muitas dificuldades, né? Fomos desclassificados da Libertadores, perdemos o Campeonato Paulista, então a pressão era muito grande. Estávamos na metade do campeonato, a 12 pontos do líder, e sentamos, conversamos, cada um acho que olhou para dentro de si e falou que tinha que fazer algo a mais. O atleta, quando as coisas não vêm acontecendo, ele tem que procurar...